E foi pra mudar completamente a sua forma de viver que Residencial Alpes da Serra foi estrategicamente planejado. Gente, vamos conversar. Que lugar maravilhoso. Você que ainda não conhece, está convidadíssimo. Eu vou falar dos apartamentos e tenho que ressaltar as coberturas duplex, porque quem nunca sonhou em morar num duplex, não é verdade? Bom, os apartamentos são de 83 metros quadrados, com três dormitórios, uma suíte, duas vagas determinadas. E elas, as coberturas duplex, 148 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte, espaço gourmet, home office e três vagas determinadas. Não vou te falar preço e não vou te falar mais detalhes, sabe por quê? Porque eu quero que você venha pessoalmente. Mais informações, você tem no endereço da Avenida André Luiz, 213, em Guarulhos, e pode ligar no telefone 2455-1469. Eu só vou te lembrar que a construção e a incorporação é do Miguel Coppola, que entende tudo, tudo de empreendimento, de acabamento, detalhes finais. Vale a pena realmente confiar em quem entende o assunto. E as vendas da Retrofit e negócios imobiliários. Então, gente, olha, o encontro entre lazer, conforto e segurança tem nome. Residência Office da Serra, vem.